E aí desenvolvedor, bem-vindo de volta, aqui é o Thiago e nesse episódio eu vou te explicar como você constrói as suas próprias views direto no código fonte Isso quer dizer, sem utilizar nenhum recurso de XML ou interface gráfica para fazer isso Existem algumas vantagens e desvantagens e algumas razões para se fazer isso no seu código, no seu app Eu vou explicar elas aqui para vocês entenderem que, e outra coisa também, antes de falar seus prós e contras É importante você saber que nada disso, nada desse código substitui 100% o XML Então existe sim essa possibilidade, mas ele não é para ser feito para substituir 100% o XML Não existe de fato uma única solução para fazer as coisas Então depende muito da situação que você está, do seu dia-a-dia, do seu app, qual ele precisa Então para você criar, e por que você cria essas views direto no código Em resumo, é quando você precisa criar views mais complexas Então por exemplo, você precisa criar um bottle bar que nem tem o aplicativo do YouTube hoje em dia Então se você precisa criar algumas coisas mais complexas Ou para melhorar a performance, se você tem uma view de um XML muito grande Com scroll view e diversas partes, vamos dizer assim, customizadas Então você precisa trabalhar e reutilizar elas Talvez fazer isso em linhas de código seja mais eficiente do ponto de vista de performance Até porque o Android para ler o seu layout, olhando para o XML Ele vai ter que traduzir aquele seu XML e transformar num código de máquina no fim do dia Então esse processo, querendo ou não, ele faz indiretamente para você Então ele não precisa mais escanear o arquivo porque você já fez esse trabalho por ele O contra, vamos dizer assim, o lado negativo de você fazer isso em linhas de código É porque você não consegue tanto separar a interface gráfica da lógica do código Então por mais que você separe em arquivos distintos Mas essa união acaba existindo ainda Diferentemente quando você trabalha com XML Que você consegue separar bem esses dois caras E também é mais trabalhoso Você escreve muito mais código E você não tem um preview do layout como o Android Studio disponibiliza para a gente Só que é importante você saber fazer isso durante o seu desenvolvimento Para a sua carreira Porque em determinadas situações O seu cliente, a sua empresa vai precisar de uma parte específica do app Que precisa de uma performance melhor De um detalhe melhor E criar suas próprias views pode te facilitar muito Durante o desenvolvimento Para você reutilizar E até para você conseguir construir as suas views Para outros desenvolvedores utilizar Mesmo no XML Então existe alguns recursos Que mais para frente eu vou mostrar também Como você construir as suas views Pronta para que um desenvolvedor utilizando XML Possa conectar a sua view a eles Mas para que isso aconteça Você precisa primeiro aprender a criar essas views Então sem mais enrolação Vamos direto a parte do código Então vamos lá A primeira coisa que você precisa ver Vou mostrar É que não existe nenhum arquivo de layout Então você vê que o meu app aqui Está rodando 100% sem layout nenhum Deixa eu puxar aqui o emulador Para eu conseguir visualizar ele aqui Então ele não tem layout nenhum Então eu estou abrindo uma tela em branco Só para mostrar para vocês Como é que ela está funcionando Então a primeira coisa A gente precisa entender Como é que funcionam Os três principais recursos De containers De layout A gente tem o linear layout Relative layout E o frame layout Esses são os três principais Existe o constraint layout Quando a gente vai trabalhar com constraint Que é o recurso mais avançado Mais recente na verdade Do Android Mas se você souber trabalhar bem Com o linear relative frame No código Você não vai precisar necessariamente Do constraint Até porque constraint Ele acaba criando algumas referências Que deixam um pouquinho maior Essa parte Se performance é um problema para você É um ponto crucial Talvez constraint layout Não seja a melhor solução nesse caso Então a primeira coisa A gente precisa declarar O linear layout Então a gente pode instanciar O linear layout Normalmente Que é exatamente O que um programa Em XML Ia fazer para a gente Então todo Todo layout Precisa de um contexto Então a gente vai passar O contexto atual Para ele E da mesma forma Quando a gente define O layout lá no XML Com largura e altura Utilizando com dois recursos Ou o match parent Para ele dar o stretch Em relação ao seu container PIE Então como eu não tenho Nenhum container Nesse momento O meu container PIE É a própria distância Do smartphone Ou utiliza o ROP Que ele vai se ajustar Conforme o seu conteúdo Então ele vai O ROP content Ele vai se dar o stretch Dependendo do tamanho do conteúdo Como acontece com o text view E a gente vai ver isso aqui Na prática Então Eu vou estar criando Um fundo aqui Só para a gente visualizar Esse cara Então como eu estou usando Versões antigas Eu vou usar O contexto E eu vou pegar Uma cor qualquer Do Android aqui Só para ilustrar Como a verde E aqui eu vou estar Criando um layout Para ele Então No linear layout A gente precisa Definir o layout Parans Que é aquilo Que eu acabei de dizer Sobre as proporções Da tela Então Vamos fazer o seguinte Vamos pegar E instanciar Esse cara aqui Que é um Layout Paran Então Layout Parans Linear layout Ponto Layout Parans E aqui Eu vou precisar Passar para ele Dois elementos Que é a largura E a altura Então eu vou Querer que ele Ocupe toda a minha tela Então eu vou estar Passando O match parent Na largura E Na altura Também Então eu vou Colocar ele aqui E está aqui O meu layout Agora Da mesma forma Que a gente usa O set content view Passando Um tipo de layout Para ele Renderizar esse layout No create Da forma tradicional Que acontece no layout Do Android A gente vai usar O set content view E passar a nossa view Que é o nosso Linear layout Então eu vou dar Um apply Change Para ver se a gente consegue Ver as modificações Utilizando o Stunt run Como eu falei O contra Que a gente não consegue Necessariamente Ver um preview Mas a gente consegue Utilizar o recurso Do stunt run Para facilitar a nossa vida Nesse quesito Como eu falei A ideia é você construir Um layout Mais complexo Para reutilizar ele Em outras partes Do código Também Então a gente já fez A parte da inserção Do container principal Agora para eu adicionar Elementos na tela Como textos Botões E tudo mais Eu posso estar Instanciando esses elementos Normalmente Então vamos instanciar Um text1 Aqui por exemplo Um textView E esse textView Também vai precisar Do layout Paran Só que nesse caso Eu vou estar colocando O RopContent Para ele definir A largura E a altura Do meu conteúdo Eu vou chamar ele De TextParas E aí eu vou atribuir No meu layout Paran Este cara Aqui Feito esse cara Eu vou colocar Um texto Para a gente conseguir Visualizar Então tem o textView Número 1 Eu vou também Vou colocar uma cor De fundo Para ele Deixa eu ver Eu vou usar a mesma cor Não Vou usar um preto E eu vou colocar Um texto branco Para ele Então eu vou dar Um textColor Text1 E aqui eu vou passar a cor Agora eu preciso adicionar No meu container Principal A view Com o addView Então aqui eu vou estar Instanciando E colocando a minha view Dentro do meu container Então vamos aplicar As mudanças E ver se aparece Um tipo de texto Na minha tela Como a gente está Trabalhando com o linear layout Por padrão O linear layout Tem Eu coloquei o texto preto Por padrão O linear layout Tem A sua orientação Na horizontal Então Caso você não saiba O linear layout Trabalha Por direções Então ele vai Tanto com os elementos Colocando E empilhando Da esquerda para a direita Ou de cima para baixo Para você alterar Essas características Caso você tenha Mais de um layout Na sua tela Que a gente vai estar Mostrando mais para frente A gente pode estar Colocando a orientação Do nosso layout Tá Então Vamos fazer o teste Vamos pegar E colocar Deixa eu pensar Vamos colocar mais um cara Aqui A gente também pode testar A gravidade desse cara Então por exemplo Vamos pegar esse TextParents .gravidade E vamos mudar A gravidade dele Para o centro Na horizontal E vamos mudar A orientação Né Desse layout Parents Que no caso A gente tem aqui Vamos colocar Para horizontal Então linear layout .horizontal Não, vertical Então vamos Aplicar as mudanças E ver Se ele aplica A orientação Nesse caso Então tá lá Ele centralizou Agora Na horizontal Porque eu defini Que ele ia começar De cima Para baixo Nesse caso Agora vamos adicionar Mais um texto Vamos colocar mais um Para visualizar Vou dar esse nome De texto 2 E no texto 2 Eu vou estar Colocando Paran 2 Só pra gente Simplificar O layout Paran 2 E depois De atribuir Esse cara Vamos mudar A cor do texto Vou colocar Vermelho E vou adicionar O texto 2 Vamos ver Se agora Aparece mais um Elemento No nosso Linear layout Então tá lá De cima Para baixo Ele vai Impilhando Utilizando Linear layout Para fazer isso Como eu estou Como eu estou Criando Tudo no OnCreate Mais pra frente A gente vai estar Colocando Um outro Exemplo Mais prático Seria criar A nossa Própria View A partir De um Conjunto De elementos Como TextView Ou botões Para a gente Reutilizar eles Na outra Parte Do projeto Então O linear layout Se você Acabou Que Já chegou Por aqui E nunca Utilizou Esse conceito Do linear layout Em resumo É isso Ele trabalha De uma forma Linear Como o próprio nome Diz Tanto na orientação Vertical Quanto na orientação Horizontal Então Por padrão Ele já vem Na horizontal Se eu tirar A orientação Desse cara Aqui Automaticamente Meus editores De texto Meus textView Na verdade Vão ficar Impegados Na horizontal Sempre respeitando O seu Rop Content Então na largura Ele está dessa forma Se eu pegar Minha largura E colocar Um match Parent Então ele vai Se adequar Ele vai fazer Um match Ele vai Se equivaler Vai ficar equivalente Ao seu pai Que no caso É o campo De texto Linear Realty Então dessa forma A gente consegue Brincar Com Linear Realty Do ponto de vista De código De novo Isso aqui Não substitui O XML Por completo Isso aqui É para casos Específicos Onde você Precisa Criar os seus Próprios Componentes Mais complexos Ou quando você Precisa Ganhar Performance No seu Projeto No seu Aplicativo Para que Ele consiga Renderizar Mais rápido Possível Os elementos Da tela É claro Que os smartphones Estão cada vez Mais otimizados Para isso E talvez Essa mudança Você não perceba Diretamente No celular Mas ela Existe Sim Porque ele não Precisa escanear Um arquivo XML Para trabalhar E você pode Customizar ele Da mesma forma Que você Customiza No XML Porque no fim Do dia É isso que o Android Faz para a gente Tudo vira Uma linguagem Java Uma linguagem Kotlin Depois vira Um bytecode Ou uma linguagem Um arquivo intermediário Para ser lido Por uma linguagem De máquina Vamos dizer assim Debaixo do capu Do aplicativo Na parte Mais Mais a fundo Mesmo De como a coisa Funciona No próximo vídeo A gente vai Entrar em detalhes Mais Na parte Do Relative Layout Que é um pouco Diferente Ele tem algumas Regras Ele trabalha De uma forma Relativa Ao outro componente Que está presente Na tela Então é um pouco Mais complexo Mas também Um pouco Mais dinâmico Então Se você está Trabalhando Com formulários Padrões Então o linear Talvez seja A melhor solução Mas se você está Trabalhando Com uma coisa Que depende Muito de um Outro elemento Relativo Layout Funciona melhor Ou se você está Trabalhando Com camadas E gravidade Talvez o frame Layout Seja a melhor Opção Para você Se você gostou Desse tutorial Clique no gostei Deixe seu comentário Aqui Dizendo o que você está Achando desses vídeos Desse canal Se você não é inscrito Ainda Se inscreve E ative as notificações Para garantir Que os vídeos Cheguem Para você Que o youtube Te avise Sobre um tutorial Novo Que eu acabei Publicando E qualquer Coisa Sobre algum Se você quiser Expandir mais Os links Estão na descrição De tutoriais De ebooks Tutoriais Artigos E tutoriais Em formato De vídeo Também Para outros vídeos Que estão aqui No canal Tá bom Eu vou ficando Por aqui E te vejo No próximo episódio Tchau 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 Tchau